Tudo começou durante a madrugada na Marabá Pioneira. Tomaram de assalto uma caminhonete onde se encontravam dois, três casais. Fizeram de refém esse pessoal, indo na direção de Nova Ipichuna. Em seguida, o bando se dividiu em dois. Enquanto parte fugia com as vítimas, outros seguiam para o núcleo São Félix, onde fizeram um arrastão neste ônibus de transporte coletivo. Por volta das seis horas da manhã, nós fomos abordados por dois elementos que adentraram no ônibus na última parada do São Félix Pioneiro. Chegando na ladeira de São Félix para pegar a rodovia, eles anunciaram a voz de assalto. Um desceu do ônibus e ficou pelo lado de fora, e o outro disse que não era para deixar o ônibus ir nem para frente e nem para trás. Bastante agressivos, os assaltantes fugiram após agredirem as vítimas e levando dinheiro e objetos pessoais. Em 2003, já sete tapas no rosto e no pescoço. Nós estávamos começando a rota a partir de 5h30, 6h, nós saímos do São Félix. Aí como não tinha quantidade de dinheiro para eles, eles me espancaram, espancaram uns 4 a 3 passageiros também, tomaram o celular. Na fuga, os assaltantes foram perseguidos por uma guarnição da polícia militar, que suspeitou do carro que seguia em alta velocidade. Estávamos fazendo ronda no residencial Tocantins, quando nos deparamos de dois carros de atitudes suspeitas. Aí empreenderam fuga pela estrada do Geladinho, só que eles tomaram uma certa distância. Aí mais lá na frente já avistamos se o carro tombou. Nos aproximamos e verificamos que tinha três pessoas dentro dele. Fizemos a abordagem dos três, trouxemos para a delegacia para prestar esclarecimento. Três pessoas foram presas, entre elas uma jovem de 17 anos. O restante da quadrilha conseguiu fugir, segundo a polícia, em direção ao município de Nova Ipichuna, onde venderiam a caminhonete. Um dos foragidos, identificado como Edione, já é bastante conhecido pela polícia. Os funcionários da empresa reconheceram, através de foto, o nacional Edione, que é o que está fora jeito, que conseguiu fugir com o carro roubado. Esse Edione é um indivíduo de alta periculosidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto